Eu sou o vereador Tolinho Vesper, estamos aqui com vários servidores municipais. Aqui ao fundo você está vendo aí uma movimentação de vários servidores que estão aqui para lutar com essa proposta absurda do Dória de querer mudar a aposentadoria e jogar toda a crise da prefeitura nas costas dos trabalhadores. Então vou passar aqui aos companheiros, eles são lutadores de primeira hora aqui contra esse projeto do Dória. Meu nome é Lígia, sou servidora da saúde, trabalho no centro de referência de saúde trabalhador da Zona Leste, todo o movimento Luta de Classe. Estamos aqui para se somar, estar junto na luta dos servidores, o que está acontecendo é um assalto aos trabalhadores e saqueando os nossos direitos junto com o projeto nacional de acabar com a Previdência e colocando os servidores como bode expiatório dos problemas desse país que não são os trabalhadores que constroem. Então nós servidores não podemos deixar eles fazerem esse absurdo, assaltar os nossos direitos. a gente tem que se mobilizar, tem que se organizar, fazer resgatar o nosso espírito de luta porque todos os nossos direitos nós conquistamos com muita luta. Então agora é o momento da gente se unir e garantir os nossos direitos. Todos os servidores de todas as categorias serão afetados, os ativos e os inativos. Então é hora de luta, é hora de combate e até a vitória. Meu nome é Luciana, sou servidora bibliotecária, trabalho no CEL e estou indignada também com a situação que está acontecendo, o desconto que a gente vai ter na Folha com essa reforma aí absurda e com tudo que está sendo armado aí de forma geral com o Sampa Preve, que também está previsto aí para os novos servidores. Tudo isso a gente sabe que não é necessário, que é um golpe aí à classe de servidores a todos os direitos que nós já conquistamos e aos novos servidores que vão entrar. É uma afronta e a gente não vai permitir isso, vai ter muita resistência. Meu nome é Silvia, eu sou professora da Rede Pública Municipal e a gente foi surpreendido aí desde o final do ano passado com este projeto. Este projeto, na verdade, quer antecipar a reforma da Previdência Nacional. Dória quer ser mais realista que o rei, quer fazer aqui em São Paulo a reforma da Previdência antes mesmo da própria reforma da Previdência Nacional. Esperamos que nenhuma das duas passe, esperamos que tenha mobilização suficiente para barrar esse projeto do Dória e também a reforma da Previdência Nacional. Mas assim, é muito importante que todos os servidores públicos saibam que vai ter o desconto de até 19% no salário. Hoje a gente já paga desconto do nosso salário bruto 11%, que já é bastante. No nosso alerite, no meu alerite, eu recebi líquido R$ 2.400 e tive R$ 350,00 de desconto de aposentadoria, ou seja, pago muito de previdência. Na verdade, não é verdade que não tem dinheiro. Imagina, soma todos esses descontos que já existem no nosso salário de todos os trabalhadores do município de São Paulo. É muito. O que ele quer fazer? Ele quer deixar de contribuir com a parte dele, que é a parte do empregador, para colocar a parte da contribuição do empregador nas costas dos trabalhadores e fazer a gente que já contribui com 11%, contribuir com 19%, ou seja, o nosso salário vai ser conquistado. Nós vamos perder salário. Nosso salário já é baixo. Então, assim, nós estamos achando que tem que unir todas as entidades. Eu sou professora, não sei porque o Simpem não está aqui hoje. Simpem, que é o meu sindicato, deveria estar também, porque a luta agora tem que ser unificada e, sim, preparar uma greve do município de São Paulo contra esse projeto do Dória. Ela quer complementar. Só complementando, o cargo de analista, o cargo de nível superior, pode ser de educação física, cargo de analista de biblioteca, por mês, só para o E-TREM, vai vir mais de R$ 1.000,00 de desconto. R$ 1.000,00 de desconto. Então, assim, não é pouca coisa. Os aposentados também vão contribuir com essa reforma aí, até com 5%, que não contribuem hoje. Lembrando que o servidor da Prefeitura, ele continua contribuindo até depois de aposentado, diferente aí de um trabalhador CLT, né? Então, a gente quer convidar aí todos os colegas a se unirem nessa luta, porque é um desconto real no salário de todo mundo. Boa tarde, eu sou Felipe, sou sociólogo, sou trabalhador de esmades, trabalho na Prefeitura de São Paulo há 28 anos. Hoje a gente está aqui no início do ano legislativo, para fazer a recepção aos vereadores e ao prefeito que prometeu que viria, inclusive, fazer essa abertura e não apareceu. Para dizer categoricamente, aqui estão presentes as entidades do Fórum de Entidades Municipais, para dizer categoricamente que nós somos contra e que nós não vamos aceitar esse projeto que significa, sim, inicialmente, uma diminuição de salário, um confisto do salário das aposentadorias, mas que significa muito mais do que isso. Eu acho que a gente tem que ter em vista que o que está em jogo aqui é a aposentadoria pública dos servidores e, antes disso, a própria existência dos servidores efetivos. Aqui nós estamos dizendo que nós não vamos aceitar, nós não aceitaremos passivamente este projeto, que é um projeto de liquidação da Previdência Pública dos Servidores e do Serviço Público Efetivo, de carreira. Bom, gente, então é isso daí. Como foi falado aqui pelos servidores, o Dória era para ter vindo aqui hoje e não veio por medo dessa mobilização, ou seja, o Dória não consegue conversar com os trabalhadores, o Dória tem medo de conversar com o povo e é bom que tenha medo mesmo, porque se vir esse projeto, pessoal, vai ter o quê? Resistência e greve. Vem daí, né, pessoal?